Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Érico do canal Ecavazinho e se você gosta de TFT já deixa o seu like nesse vídeo e já se inscreve no canal no ícone aqui do lado. Bom, eu vou, acabei de chegar no Platina e aqui eu estou mostrando as duas táticas que eu utilizei para chegar nesse Snickers, primeiro aqui você pode ver que eu já peguei logo de cara o nosso arco ali, eu acelerei bem o vídeo para não ficar cansativo porque eu sei que a gente fica muito tempo jogando, muito tempo, então eu vou passar parte por parte da tática que eu estou utilizando. Logo no começo eu já tento pegar os personagens mais fortes, os que mais causam dano, os que tem uma build interessante, por exemplo, o... o nome dele é o Caçadinho, Caçadinho, se eu falar errado desculpa pessoal, mas eu sempre toco o nome dele do Spellcaster ali, então o que acontece, ele é um personagem interessante porque ele rouba a mana do oponente e ao mesmo tempo eu estou ali com o Davi Jogarin e o nosso atirador ali que eu já acabei de fazer a faquinha de... para cortar o ataque. Então o que acontece, a gente está trabalhando com a tática de começo do jogo conformando a linha de jogo, então o que acontece, eu controlo o ataque, bato bem rápido para evitar com que o oponente consiga dar o contra-ataque, além de eu ter criado uma defesa bem forte com três tanques, logo eu já golei o Garen e já estou guardando ali também o Varus que pode ser interessante também nessa composição. A composição já desmontei, porque vi que não ia dar certo montar o Varus e já estou voltando para a ideia de montar mais dentro de atiradores. Como eu estou no nível mais alto, eu sei que eu não vou conseguir normalmente o item que eu preciso, agora eu precisaria, por exemplo, de uma gota para acabar com os oponentes, então vou pegar o que tiver de melhor pela frente e já estou pensando em montar a composição de atirador. Só que de repente apareceu um assassino ali interessante, já pego, porque ele já vejo que ia tomar pressão, já coloco a armadura, não deixo as coisas para depois, mas não fica bem colocado. Então o que acontece, coloquei o assassino ali, para a gente conseguir já montar a biúdia e eu fortalecer, porque o assassino vai começar a atirar os personagens principais dele de trás. Enquanto eu não consigo a static que detona todo mundo, então a gente vai montando a estrutura, estou quase com uma estrutura de Vastmatas e Void, no caso, Vastmatas pronta, como você pode ver, o Vastmatas está com a estrutura quase toda pronta para o plano apenas um personagem. Só que, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Eu até consegui uma espada e consegui detonar só uma espada nessa rodada, não resolveu muita coisa, eu estou vendo se vou montar para o combo de órgão, mas não está parecendo ser tão legal também. Então eu vou manter os dois Vastmatas e os tanques, para eu conseguir manter a minha defesa, porque não é só a questão de gerar armadura com os tanques, é a questão também de você bloquear o ataque. Você bloqueia o ataque, ele não é considerado necessariamente como uma armadura apenas, e é para todos os personagens, então isso é legal para você continuar pensando em uma build forte. Daí veio o Rewards, vou tentar fazer o teste do Rewards no meio do jogo. Por quê? Perder agora pode ser até ruim se for pensar firme, mas não é o fim do mundo, ele ajuda, e daí eu já montei uma build para tentar inverter a jogada de agora. Já coloquei para ele dar evade, e perdi a chance de fazer a minha statique, que ia acabar com todo mundo. Quando não vem, não adianta este tipo, você tem que viver com o que você tem. Então, este item fica bom para o Rewards, mas mesmo assim o cara que está com o stack te leva em vantagem ainda sobre ela. Mais uma vez vamos para a roleta, estamos procurando ainda a nossa gota e o nosso static, e acabei não tendo ela, acabei pegando uma capa. A capa vai dar regeneração de vida para o personagem, e vamos tentar manter a compa de órgãos e magos, compa e órgãos, magos e cavaleiros. Que já está ficando prata para essa altura do jogo. Por quê? O que acontece? O pessoal já começa a bater mais forte, já conseguiu upar a maioria dos personagens, e o Veiga não é o personagem mais forte de agora. Agora, o outro também está com a compa de órgãos, só que como eu estou com atividades mais fortes, vou levar vantagem. A compa de órgãos sofre contra algumas habilidades assim. E eu estou pensando em fechar, estou com os três feiticeiros, mas eu estou pensando em fechar uma sequência nova. Então, eu já estou pensando, aliás, já peguei o personagem que é metamorfo, que é forte, que é o antimágico. Então, já fico pensando nas estratégias, e além de tirar algumas peças do oponente. A compa de órgãos fortaleceu, mas está faltando ainda o órgão que é cavaleiro. Então, não tem muito o que fazer ainda nessa rodada, vou continuar apanhando por um tempo. Vou tirar um pouco dos oponentes, mas acho que essa aí eu acabei ganhando, porque o meu anti-ataque... Não, empatou. O meu anti-ataque é muito forte, e a Tristana também é forte lá. Consegui manter mais um de órgão, falta só um, que é o cavaleiro, e daí eu mantei os dois cavaleiros, e a compa de órgãos que vai dar uma estabilidade nesse jogo. Só que aí é questão de sorte, você não pode contar normalmente com muita sorte. Então, a gente vai vivendo com a gente que a gente tem, como eu falo. A gente vai vendo o que vai vindo de mais forte e vai montando. A compa de órgão sozinha fica forte, mas eu estou com... Acho que três ou quatro órgãos fracos ainda no bronze. Isso quer dizer, a chance de eu vencer cai muito, mas o que acontece é que a Tristana está bem forte, e está atrapalhando eles, está atrapalhando todo mundo aí. A Tristana, apesar de não estar no último nível, que seria o ideal, ela está atrapalhando o pessoal, e isso ajuda bastante na nossa composição e na nossa criação de jogo. Fora isso, ah, conseguimos agora fechar a compa de órgãos, e como já tocamos com o feiticeiro, já estou pensando em montar um feiticeiro em cima. Então, isso fica legal. Já pego o dragão, para que ele é um dos feiticeiros mais fortes. Mesmo com a compa de órgão completa, levei um coro aqui do outro jogador. Não foi muito legal, mas, sabe, essas coisas acontecem, e a gente tem que pensar em fortalecer, e às vezes é posicionamento, e aí está a compa de feiticeiro e órgão. Feiticeiro e órgão, com cavaleiros e um ninja no meio. Ficaria, às vezes, até mais forte se eu conseguisse os atiradores. Mas, como o dragão ali é muito forte, eu vou chamar tudo fora do nome, tá, esse pessoal. Eu vou chamar o moleque do nome certo. Como o dragão é muito forte, ele vai desestruturado aqui no oponente. E como o E-Bade, eu só preciso ter sorte, e já estou calculando o que os outros estão fazendo, e o que os outros estão apontando ali. Olha só que legal, outro dragão, e vamos dar um pouco mais de vida para o Garen, e esse item está inútil, precisaria de duas espátulas, que é uma que seria o melhor, ou formar um feiticeiro que não é feiticeiro, ou alguma coisa assim. Então, meio cura, agora é bonito. Mas, mesmo assim, nessa jogada eu fico insegundo, entenda isso. Porque, o que acontece? A compa de órgão é forte, então eu estou investindo nela, sabendo o que tem por vir. Às vezes você chega no prata, nos personagens do prato, você não consegue subir muito mais do que isso. Aí, já começou a inverter o meu jogo. Já estou atrapalhando o pessoal, porque eu já aumento o poder dos meus e-orgens. E uma coisa que eu notei aí, é que a minha distância estava muito longe, para começar a composição. Porque tem composição que fica boa longe, e outra fica boa perto. A de órgão, quanto mais perto, mais forte, é que você bate primeiro. E daí você evita que o oponente consiga suprimir você. Então, você tem que pensar no posicionamento das tropas, que, assim, ah, onde eu vou colocar? Vou colocar longe, vou colocar perto. E muitas vezes eu mudo a posicionamento, para ficar bem no centro, para eu conseguir fazer com que os meus personagens consigam atacar mais rápido. Se a composição precisa de mais ataque, mais velocidade de ataque, para não deixar o outro time desestruturar primeiro. Então, é isso que está acontecendo. Eu joguei um ponto para o lado, um espacinho para o lado, e já regulei a minha composição. Porque meus magos começaram a atingir os oponentes mais rápido, evitando com que eles me atacassem. Agora, eu dei sorte de pegar o pessoal que já estava fora de jogo, e o dragão vai ter um problema com essa composição. Igual, algumas composições sofrem com o dragão. Essa tem, apesar de muito controle, ela tem um pouco de problema com o dragão. Porque o dragão erra pouco. Mas, deu certo. E esse item vai para um verde... É, um little baby, porque ele, como ele está mais forte, ele já vai no tanque da frente, já deu a ordem da frente do tanque, e já ganhou o seu update suficiente para acabar com toda essa peça. Só que eu peguei de novo, porque não está tão forte assim. E muitas vezes você pode ver que eu estou passando as peças para as peças que eu não estou precisando, ou que eu já tenho no prato, porque fica difícil, às vezes, você conseguir montar o nível 4 até o final. Nível 4, nível 3, às vezes, complica, você não consegue ter ouro suficiente para montar a composição inteira desse pessoal. Então, quer dizer, por exemplo, minha marca Lulu ainda está no nível 2, no bronze, só tem duas peças dela, ela está muito fraca. Mesmo assim, só sobrou eu e outro cara. Imagina isso. Ferreira uma espada, estou lá com a minha espada e com o meu item. Falei assim, putz, o que eu vou fazer com isso? Vou dar uma espada para o Keren que bate mais. Não vai perder muita diferença. Não, não vai perder muita diferença. Mas, no final, eu não consigo vencer esse cara e fico em segundo lugar. e essa foi a primeira vitória, só que eu fiquei a dois pontos para ficar no plateia. Então, vamos para a segunda batalha. A história é a mesma. Eu consegui ir criando a composição para conseguir vencer. Então, vamos lá. Você se movimenta ali, tentando buscar. No meu caso, eu estou querendo fazer stat. Quero começar com o stat. Então, você já pula, já tenta pegar a gota ou a gota ou o arquinho. Você viu um ou outro, você já faz a caminhada para tentar pegar um ou outro. Tudo bem que o arco faz mais itens bons do que a gotinha. Mas, é importante você pensar nisso. Eu preciso do que para fazer o item que eu quero? Eu preciso disso e disso. Então, eu vou pegar o que eu preciso pegar. Os ninjas aqui no começo são muito fortes. Então, se você pensar, eu já olho aí a lista de itens. Não, era para ter parecido, mas tudo bem. Olha a lista de itens. E, continuo focando num time. Esse time iniciou com uma estratégia bem tank. São quatro cavaleiros. Já troco um cavaleiro para o outro porque o por ser nível 3 ele é mais forte. Então, eu já começo a composição com um time tank. um dos objetivos é causar dano físico e não tomar dano. Nada de muito surpreendente, mas é o que a gente vai querendo criar. Já dou mais distância e o objetivo desse time é criar uma ponte de cavaleiros, inicialmente. Vai dar certo? Não. Vai dar certo? Vai dar certo. Vou vencer os atiradores? Vou. Ei. esse eu lembro que acho que eu fiquei em segundo também. Não fiquei em primeiro. Mas foi suficiente para conseguir meus dois pontinhos que faltaram para o platino. Tá? Então, já estou aí com a ponte de cavaleiros que está forte porque aumenta a força de todo mundo e já estou pensando em montar a composição de arqueiros e cavaleiros. Esse eu me dei mal, me dei mal, me dei mal porque o garimbeiro estava valendo por dois e está com o item de revento. Ok. Seguindo o jogo, vamos lá tentando pegar o nosso arco e o nosso gotã. Não veio nenhum nem outro e sobrou para nós uma armadura. É um item relativamente interessante para... Já peguei um reorder ali, peguei o arqueiro e coloquei o canin para fazer mais estrada já que o canin bate muito e tem uma habilidade também muito imba. Capaz de equilibrar a mim ter ganhado uma habilidade junto com os outros cavaleiros que estão aí que estão dando uma armadura para todo mundo e para começo de jogo é uma boa escolha. Já coloquei uma armadura a mais e se eu torno meus personagens que já são resistentes e mais resistentes mas não era exatamente o que iria resolver. Mas eu gosto de colocar os itens para... Muitos jogadores colocam os itens e... ficam lá deixando os itens guardados para... para montar depois da composição. Eu gosto de colocar os itens muitas vezes para ir montando a composição durante o jogo e evitando que eu fico triste novamente porque eu ganhei o ouro em vez de um item que eu precisava. Então apesar de eu estar lá em cima eu estou apenas sobrevivendo com o ouro sem itens enquanto o pessoal faz estático e faz os itens que eu queria fazer e eu não consigo fazer. Tudo bem que eu poderia ter deixado tomar um pouco mais de dano no começo e montar a habilidade logo de cara mas não tem que esperar e dar sorte porque essa composição de início é muito forte. Então eu já estou com o meu ardelequeiro tirei o canon deixei ele guardadinho lá no banco porque eu não sei se eu vou precisar dele depois e como eu sei que ele é uma peça forte independente da composição ele entra em muitas composições do canon porque ele entra sozinho e ele bate sozinho muito então você pode ter ordens mas não ter ordens você pode ter uma composição de elementais de feiticeiros a composição de feiticeiros com o canon no meio funciona bem então você vai causar mais dano com a habilidade dele e ele estraga toda a vida do sopamento então o canon é forte e eu estou ali para pegar mais um item que eu leve peguei um cajado que foi o suficiente para eu criar mais armadura para quem já tem armadura seguindo o jogo a gente vai criando sequência armaduras e armaduras que não vão sobreviver porque os oponentes estão ficando fortes muito fortes e não está dando mais conta de vencer essa composição reagrupo o pessoal e vamos começar novamente a batalha aí normalmente eu levo pior porque a minha composição acabou de perder a estrutura que tinha antes então sem estrutura vou e sem itens fica começando a ficar complicado começo tomar dano e não tenho muito o que fazer e lá vem os lobos e eu estou com dois arqueiros que não estão com os itens que eu preciso para finalizar mas até que enfim eu consegui minha estática e estática feita e agora eu tenho que analisar e dou mais força para o meu vários que está ali agora apesar de ter levado a pior em alguns aspectos minha composição começou a funcionar um pouco melhor Kenen recebe um update e vai ser forçado a entrar na brincadeira pode ver que eu não estou com a comp de órgão mas eu estou com a comp dos tanques e coloquei o Kenen ali no meio porque ele é roubado ele é forte pra caramba ele pode não estar fazendo nada mas ele está fazendo ele bate forte ele joga bem então normalmente é uma pecinha que eu gosto de pensar em colocar sempre então mesmo desde que começou o TFT eu monto eu vejo que ele é uma peça que se bem posicionada faz estrago por causa do dano em área dele o dano em área dele é exclusivo dele e faz estrago independente de quem for então quer dizer ele foi nerfado mas não perdeu a habilidade principal dele e o dano que ele causa então já estou lá montando uma sequência e vamos aumentar a velocidade agora a composição ficou forte agora a coisa fica preta para os oponentes porque acontece eu estou com velocidade de ataque com arqueiros e tanques quer dizer minha linha de frente vai bater muito e meus personagens vão ser difícil de serem derrubados e ainda tem um canin lá para atrapalhar a vida e ainda assim ainda estou com o arqueiro de uma plantada esqueci o nome da ovelhinha ali e vamos guardar um pouco de dinheiro e fazer a composição funcionar pode ver que se não é um o Varus vai tirando eles e alguém vai se caindo fora não tem muito o que fazer nesse caso para os oponentes eles vão começar a perder porque estou com velocidade de ataque meus personagens já são rápidos eu estou com os arqueiros os arqueiros com velocidade de ataque e ainda aumentando ali mais itens interessantes e velocidade de ataque com velocidade de ataque né vamos tirar desabilitar e olha só que eu vou seguir ali olha só quem está esperando ali para entrar porque ele vai habilitar daí os dois demônios demônios isso exatamente vai habilitar os dois demônios e o que vai acontecer eu vou começar a ter corte de mana junto com o Varus e o então já subi de nível e vou colocar eles aí para queimar e detonar não tem muito o que falar contra vamos trabalhando tem o Keren mas essa eu vou ter que pior porque eu vou ter que não aumentei o poder mas não deu certo então o que eu fiz agora eu fiz estou esperando agora a sequência porque eu estou vendo que a minha compra está forte está forte a minha composição está forte mesmo que eu tenha perdido uma eu vejo que alguns tipos de personagens são mais fortes contra a minha composição não tem mais que fazer vamos pegar outro personagem para montar o que? se eu quiser montar peguei eu peguei um cinto provavelmente vou fazer outro item daquele de velocidade e dei uma edita e montei dois itens de velocidade agora e mudei a posição do Keren para que? para eu conseguir tirar ele do foco que ele está agora todo mundo está muito rápido e tchau exatamente isso tenho dois arqueiros que estão 2 demônios 2 patroelheiros 4 cavaleiros que estão dando armadura que estão convergindo e um ninja que está atrapalhando a vida dos oponentes e esse é inverto já que o meu está muito mais forte que a velocidade me dei mal de encontrar esse dragão não foi claro que foi eu me dei mal com esse dragão estou achando que eu me dei mal desse dragão e não não me dei mal então vamos pôr o item glacial na frente remontar a composição porque esse item glacial eu já estou eita alguém propulgar errado alguém propulgar errado e tamo lá atacando mesmo assim com a composição montada errada dancei valeu posicionei o canon errado e meus personagens na posição errada deu ruim deu ruim mas mesmo assim já estou no top 4 já sei que estou sossegado já estou sossegado porque os pontos já estão garantidos independente de eu perder agora já sei que já posso subir para o próximo nível estar entre o top 4 já é bom demais mas não o objetivo a gente está no top 4 mas a gente já criou uma composição um pouco mais forte ali então vamos lá terminando aqui olha só olha só e os arqueiros e foi congelado dançando então o que acontece acabei de fazer essa parte e estou terminando aqui com a última peça da composição aí eu vou mandar alguém para casa vou joga ali para aumentar a mana e facilitar a vida enquanto os outros estão preparados e esse eu vou mandar para casa esse eu vou mandar para casa porque eu não perdi e eu não perdi 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 e eu fui para casa fiquei em terceiro lugar mas mesmo assim consegui meu platina e game over obrigado por assistir o vídeo fica com a gente e até a próxima